Gente linda, cheguei aqui na Casa de Vídeo de Madureira, encontrei umas promoções imperdíveis aqui de cama e vou mostrar para vocês. Então se gosta do conteúdo já deixa o like e vem! Queima de inverno aqui. Essas mantas estão R$ 49,99, é aquela flanel bem macia e tem as de R$ 59,99. Maravilhosas! Tem também Hidredon. Esse aqui é o Blend Comfort da Altenburg. Altenburg, não sei nem se é assim que se pronuncia. Esse aqui é uma marca boa, né? Ele é dupla face. Esse aqui está R$ 159,99. Olha que lindos. E tem esse aqui que está R$ 199,00. Também da Altenburg. E é dupla face, gente. As cores estão bem lindas. Maravilhosas, né? Aí aqui tem esse aqui de cama. R$ 129,00. São cinco peças, tá? Música 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 Tem as lisas também. Aí tem outras cores aqui dessa manta. É manta Flesse R$ 59,99. As cores estão bem lindas, né? Tem também essa aqui de solteiro R$ 39,99. Essa é a Andresa. Essa aqui está R$ 49,99. Agora aqui também tem capa protetora para travesseira impermeável R$ 24,99, tá? Esse aqui de colcha. Esse aqui está R$ 99,00. Casal com três peças. Olha esse aqui como está lindo. Esse é o Urban. Esse aqui é o Unique. Ó, tem colorido, né? Com esses estampados. E tem o liso. O jogo de lençol casal quatro peças da Santista Royal. Olha que linda essa estampa, gente. Está R$ 149,99, tá? De... Algodão, né? 100% algodão. Olha que linda. De pular essa estampa. Muito lindinha, né? É o lençol de cobrir, o de elástico e as duas fronhas. Tem essa outra estampa aqui. Esse aqui é o tamanho Queen. O tamanho Queen está R$ 179,99, tá? E as cores também lindas. Olha, gente. Vou pegar aqui. Ah, eu tenho essa estampa. Não, é parecida. Esse aqui é o Santista Prata. Eu amei essa estampa, né, gente? Tipo, a rosa está muito linda. Tem também esse jogo de lençol de malha. Três peças. R$ 79,99. Ó. Esse aqui está R$ 69,99. E esse R$ 59,99. Malha também. Três peças, tá? Tem o solteiro aqui, de microfibra. R$ 44,99. Duas de R$ 22,49. Várias promoções aqui, ó. Tem também esse outro protetor de travesseiro, ó. R$ 9,99. Achadinho aí, ó. Só não é impermeável como o outro que eu mostrei, né? As fronhas também estão R$ 10,00, tá, gente? Da Andresa. Nessas cores. Azul, cinza, rosa. Tem branca. Tem verde. Isso aqui é lençol, olha. O lençol está R$ 40,00. Esse é lençol de elástico. Tem esses de R$ 30,00 de malha. Só o lençol, tá? Também o edredom dupla face da Andresa, R$ 129,90. Vou deixar passando aí, por conta da música da loja. E olha aí esse edredom em malha. Gente, ele é todo em malha, mescla R$ 199,00, tá? Esse aqui é o tamanho R$ 2,20 por R$ 2,40. Esse aqui é o que eu já mostrei lá, R$ 1,79. Essa capa de almofada tá R$ 12,99. Olha que linda. Aí tem essa aqui de suede, tá R$ 19,99. E as cores também bem lindas, olha. Cinza, marrom. Olha, já tá começando a parecer coisa de Natal, né? Essa toalha de mesa tá R$ 44,99. E é de R$ 1,40 por R$ 2,50. E essa aqui é R$ 1,40 por R$ 2,10. Da Kasten, tá? Já é de Natal. E olha essa, gente. Toalha pra chá, R$ 78,00 por R$ 79,00. Olha esses detalhes. Que coisa linda. Tá R$ 19,99. Tem assim estampada também. E tem a toalha de mesa do tamanho de R$ 1,38 por R$ 2,00. R$ 59,99. Tem essa de R$ 49,00, ó. E essa aqui de R$ 59,00 é aquela impermeável, né? Vê se eu consigo tirar aqui pra mostrar melhor a vocês. Que linda essa. Olha essa também, bege. Tá muito linda, né? Ó, o acabamento é a laser e ela é impermeável. Olha essa também de Natal. Que linda. Tá R$ 54,99. Eu tenho nessa estampa aqui da Donner também o trilho de mesa. Esse aqui é a toalha. Já é toalha pra Natal. E a medida dela é de R$ 1,60 por R$ 1,60, tá? Olha, aqui também já tem o trilho de mesa. Tá R$ 17,00. Olha que lindos. Tem uns também de R$ 10,00. Esse aqui. Esse aqui R$ 6,00. Olha. Essa aqui é a toalha, né? De chá. Olha que linda, gente. Essa saia pra boxe. É Queen. R$ 129,90. Olha como fica. Linda, né? Aí também tem o protetor de colchão. R$ 119,90. Casal. Esse protetor, ele... Esse aqui é de solteiro. Tá R$ 99,90. Ele é impermeável e ele tem um toque acetinado. Muito bom. Eu tenho um desse. Só que é casal. E nesse mesmo material, olha, tem o protetor de travesseiro da Outemburgo. Tá R$ 29,99. Ó. Porta travesseiro da Andresa. Tá R$ 19,99. Tá lindo esse azul, né? Aí tem esse aqui, que é um creme, né? Tem esse cinza. Esse azul tá lindo, né? Tô pensando aqui que ele vai combinar com aquele meu edredom. Urban lá da Forte Class, gente. Lindo, né? Como é edredom, né? Não tem o porta travesseiro. Eu acho que esse aqui vai combinar. Azul jeans. R$ 50,70. Vamos ver. Tô pensando em levar. Tem também esse porta travesseiro aqui, olha, da Delicata. Olha que verde lindo. Ele tem uns detalhes aqui. O plástico realmente atrapalha um pouco. Tá R$ 19,99 cada um. Tem nessa cor ouro também. Olha que lindo, gente. Aqui também tem essas capas pra colchão de solteiro. R$ 35,00. Pra casal tá R$ 60,00, tá? Gente, aqui também tem um festival de pratos e uns pratos lindos, diferentes. Olha isso. Os de sobremesa R$ 24,99 e fundo e raso R$ 29,99. E são de cerâmica, tá, gente? Melamina não. É cerâmica. Tem esse aqui também, R$ 16,99. Olha, R$ 5,99. R$ 9,99. R$ 19,99. R$ 16,99. R$ 24,99. R$ 19,99. Que lindo. R$ 2,99. Tem também esse de daqui, olha. R$ 14,99. Pratos avulsos pétala da DuraLex. Você leva quatro e paga três, tá? Olha esse. R$ 9,99. Também R$ 9,99. Qualquer um do DuraLex, você levando quatro, você só paga três, tá? Aí, esse aqui, olha, de sobremesa tá R$ 9,99. E o prato fundo R$ 12,99. E ali está os de melamina. Que tá R$ 9,99 de sobremesa e R$ 12,99 o raso. Essas assadeiras estão em promoção. Essa aqui, olha, tá R$ 39,99. Cerâmica é aquela que vai ao forno, né? Essa aqui, R$ 29,99. Preço bom, né, gente? É cerâmica, tá? Tá num preço super bom. Tem também essa aqui, olha. Lasanheira, R$ 49,99. E olha, aqui tem uns ramecães. R$ 11,99 nessas cores amarelo e vermelho. E aí, o maior, R$ 12,99. E aqui, pra você que quer levar um aparelho completo de 16 peças, desse aqui tá R$ 99,90. Esse aqui com 12 peças tá R$ 84,99. E esse daqui, R$ 59,99. Com 16 peças. Outra coisa aqui, olha, num bom preço. Esse nó pra guardanapo, né? Anel de nó, R$ 30,00 os quatro. E o jogo de guardanapo com dois, R$ 19,99. Essa taça paulista também, gente. Tá R$ 4,99. E ela tá na promoção de levar quatro, paga três. Sai a R$ 3,74 cada uma. E ela é boa pra você fazer sobremesa, né? E você já serve aqui. Olha que linda. Além, né, de usar pra água também. Olha, gente. Que linda essa taça nessa cor rosa. Ela tá R$ 14,99. E também tá nessa promoção da taça de vinho. Você leva quatro e só paga três. Ela sai por R$ 11,24 cada uma. Linda, né? Tem a rosa, verde e assim. E nessa parte de melamina também, gente. Olha os pratos como tão lindos. R$ 12,99. Aí tem esse aqui que é uma queima R$ 4,99. Olha, esses são R$ 4,99. Os copos R$ 7,99. Os de bols R$ 8,99. Tem esse aqui de sobremesa R$ 9,99. Esse que eu já mostrei ali. Amei esse de borboleta. Lindo, né? E olha, essa bandeja de borboleta R$ 29,99. Que gracinha. Muito linda, né? E tem a outra bandeja retangular R$ 19,99. Essa aqui também tá linda, né? R$ 19,99 esse formato. E R$ 29,99 esse. Olha. Até pra fazer decoração ela tá bem linda, né? Olha que lindinha essa composição aqui, olha. Você servir, né? Um biscoitinho, uma pipoquinha. Com essa taça linda. E essa bandeja desse bom. Olha essa composição aqui também. Aí deixa eu corrigir aqui. Esse material aqui é fibra de bambu, tá gente? Que também tá com essa promoção que você paga R$ 3,99 e leva R$ 4,00, né? Aí sai a partir de R$ 7,99 os copos também. O de melamina é esse aqui, tá? Esse da borboleta que eu amei é fibra de bambu. E olha os potes, gente. De vidro com tampa de bambu e o fechamento termético. É R$ 29,99. Acho que é esse. E esse R$ 24,99. Tem o menor. Tá meio confuso aqui os preços, mas é nessa faixa. Esse aqui é R$ 39,35,45. Esses daqui também estão promoção. Olha, de vidro. É R$ 19,99. Aí esses estão R$ 17,00. Grande, médio e pequeno R$ 14,99. Tem também essa feirinha de potes plásticos aqui, olha. É R$ 3,99. Vários aqui. Aí esse aqui é o de acrílico, olha. Tem o de vidro, esse é todo de acrílico. R$ 24,99. R$ 22,99 esse tamanho. E R$ 16,99 esse. Olha esse conjunto aqui de facas da Tramontina com sete peças. R$ 59,99. E aí o maior, com a tesoura, com o cutelo, está R$ 119,99. Olha isso, gente. Sem maturidade para esse suporte de cactos. Olha que lindo. Está R$ 49,99. Vem com três. Aí tem cacto, tem esse aqui, borro. Bem lindinho, né? Vem três modelos. E tem esse outro aqui. Que você pode colocar para pendurar a bolsa, né? É, o ideal é para colocar a bolsa, né? E ele é bem reforçado, olha. Parece ser bem seguro. Vem ali com os parafusos. Gostei. Vou encerrar nesse vídeo por aqui, gente. Eu procuro mostrar só uma coisa. Mas eu não me aguento, né? Eu vou vendo as promoções dos outros achadinhos. Vou mostrando para vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.